No primeiro turno das eleições, mais de 117 milhões de eleitores foram às urnas. Desse total, 6% votaram nulo. Neste caso, a pessoa optou por anular o voto ou digitou um número incompatível com o cargo e apertou a tecla Confirma. Vale ressaltar que a urna avisa que aquele voto será nulo. Por isso, a Justiça Eleitoral chama a atenção para o seguinte fato. O seu voto só pode ser anulado por você, mas ninguém pode fazer isso. Portanto, não acredite em mensagens que circulam pela internet dizendo que foi a Justiça Eleitoral que anulou esses votos. Isso é falso. A confiabilidade do processo eleitoral brasileiro é resguardada por auditorias, testes e perícias.